O Roblox literalmente está perto do seu fim, velho Eu vou explicar melhor pra vocês no vídeo de hoje o que que tá acontecendo, beleza? Por que você depois? Você se destrói, mano E galera, no vídeo de hoje aqui eu quero falar com todo mundo, velho Que sim, o Roblox está prestes a crachar, mano Acabar de uma vez por todas com o catálogo que ele tanto chama aí, né, de Marketplace Pelo menos pra mim aparece Marketplace ainda, não aparece mais catálogo, não Lembra quando chamava catálogo? Mas o assunto não é esse, cara É literalmente sobre o GC público E sim, como acabar aí, né, de uma vez por todas com o valor de Dominos Com o valor de Valkyria, com o valor de algum Limited Me estrói minha conta, tava valendo muito lá De repente do nada caiu o valor, cara Mano, eu fiquei mó triste Sim, isso daí vai ser mais comum do que todo mundo pensa Você que tem uma Valkyria aí que você pagou 200 mil Robux Parabéns, hoje em dia provavelmente você consegue achar por 100 Robux Então o valor da Valkyria vai tá caindo demais E vai cair cada vez mais, tá? Vocês podem ficar despreocupados Porque se esse negócio aqui abrir pro público, meu amigo Você vai, mano, você vai descobrir o que que é ter Dominos no catálogo, cara Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro Deixa aqui o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, mano Porque sim, cara Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, cara É uma... mano É... eu não sei o que que o Roblox tem, cara Se o Roblox não vai melhorar a moderação dele Eu não sei, cara Mas, olha só o que que o RTC em português acaba falando Notícia Um banner foi adicionado na página de criação de itens Informando que o prêmio de 1000 ou de 2200 E de verificado, libera a publicação e venda de itens do GC Porém, o GC público ainda não foi lançado E essa informação está errada Pra você aí, né, mano? Tá aqui, ó Do nada, você ia lá pra itens de avatares e tá lá Requer prêmio Assine prêmio de 1000 ou então de 2200 Para desbloquear a capacidade de colocar os GCs à venda E também você vai precisar da verificação de identidade, tá? Bom, o que que são essas duas coisas aqui, tá, galera? Isso aqui é uma mensagem que tá aparecendo aí Pra muitas pessoas Veio gente, tá, mano? Me chamar aqui e falar Não, mas me estranha Não abriu pra público? Não, galera Não abriu ainda pra público E agradeçam por isso, velho É sério, agradeçam Por quê? Ah, e outra coisa também, tá, galera? Eu vou explicar tudo certinho nesse vídeo Então assista até o final, cara Pra vocês entenderem Tudo certinho que eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Bom, e agora aqui, mano Falando aqui Me estranha, eu comprei o prêmio aqui Minha identidade já é verificada Eu posso postar? Cara, você gastou dinheiro à toa Porque se eu vim aqui Eu já deixei um jogo aqui aberto Mas não é aqui não Se a gente vim aqui em create.roblox.com A gente consegue vir aqui Praticamente aqui, velho Em creations Vamos clicar aqui em avatar itens E aqui era pra tá aparecendo essa mensagem Me estranha Por que que pra você não aparece? Me estranha, cadê seu UGC? Bom, é isso É uma longa história Mas, praticamente, vocês podem ver aqui Que só tem clássicos aqui no meu, tá? O seu também deve tá desse jeito, beleza? E eu já tenho o prêmio e a identidade verificada Tanto é que se a gente tem aqui em configurações Eu já tenho a identidade verificada lá Age Verified aqui, mano Se você tem isso aqui Show de bola, tá, mano? Se não tem Se verifica aí E eu também já tenho o prêmio mais caro Que é o de 2.200 Esse daqui, mano 809 reais por mês, tá, velho? E vocês devem tá falando a seguinte coisa Me estranha, você já tem tudo Por que que você não tem? Porque ainda não lançou, tá, galera? Isso daí é uma coisa Que eu tenho que falar pra vocês Porque ainda não lançou, tá, galera? Literalmente não lançou Então, se você comprou o prêmio Se você pagou aí, cara Sinto uniformar Mas você comprou à toa, beleza? E outra coisa também, tá, galera? Quando lançar esse negócio aqui, tá Da galera aí conseguir criar o GC público, velho Vocês já viram como é que tá o GC hoje em dia, né? Eu abri aqui o Rollemons, mano Só pra gente ter uma noção Eu vou aqui carregar de novo a página E aqui, mano Já entrando nele A gente já consegue ver basicamente aqui, ó Últimos o GC Limiteds, ó A gente já consegue ver cópia de Fedora, tá, mano? Ó, Fedora aqui E, velho, um pouquinho mais pra frente A gente consegue ver uns negócios aqui Tipo, parecendo um Dominos Esse aqui é literalmente um Dominos, cara Mano, tá uma zona, cara Eu não sei o que que aconteceu no GC, galera Realmente eu não sei, tá, ó Tá aqui também Olha isso aqui, velho Lá, teste Limited Acho que isso aqui é do Roblox, tá, mano? Então isso aqui, pelo amor de Deus, tá, galera? Mas eu já vi muito desses itens aqui Desse baldezinho aqui Sendo vendido aí no catálogo Como se não fosse nada, galera Literalmente nada, cara Isso aí é uma coisa Muito, mas muito absurda mesmo, tá? E se a gente vir aqui, ó Em um GC, tá, mano? Tem aqui em cima, ó Essas três opções são o GC E tem o Deleted e o GC Limited Se eu clico aqui, cara Olha só quando eu desci Mano, esse aqui é óbvio, tá? Eu acho que alguém copiou o Hasen Se eu não me engano É o Hasen Foi lá e deu do MCA Esse outro aqui Eu não faço a menor ideia Tem aqui também Eu não sei porque que esse cabelo foi deletado Tartarugas Ninjas E aqui já começa, cara Esse negócio aqui Eu acho que é um Limited, tá? Aqui a gente já começa também Com o Capuz de Dominos Com o Chifre Aí aqui Aqui começou a festa, né, galera? Meu Deus do céu E lembrando Como eu falei pra vocês, tá? Eles sempre demoram geralmente Um mês Ou mais um pouco Pra deletar No caso disso aqui, tá, galera? Foi Minecraft, tá? Por que que Minecraft do nada Começou a ser deletado? Muita gente perguntou Isso daí também Mentira, a Xerinha perguntou Mas enfim Itens de Minecraft agora Aparentemente Tem direito autoral, tá? Então não pode mais fazer Se não Já era, cara Bom, mas tá aí, né? A gente pode ver aqui também Dominos Dominocrown Dominocrown Sabe, meu Deus, o que que era isso? Dominocrown Dominocrown Sabe, meu Deus, o que que era isso? Dominos de Natal Quem comprou se ferrou, cara Tadinho, velho Mano, mas enfim, né? Parece que isso aqui Tava de graça, né? Parece, enfim, né? A gente também tem esse negócio aqui Que eu não sei o que que é Outro Dominos Outro Domin... Mano, não, não, não Se eu ficar... Mano, se eu for falar Dominos aqui, cara Eu vou ficar até amanhã Olha o tanto de Dominos, cara Dominos, Valkyria Tem... Mano, por que que tem um Boniatico aqui, cara? Meu Deus do céu, velho Enfim Mas vocês podem ver Que são bastante coisas aí, tá? E sim, tem muita coisa Que foi dada de graça Outras coisas não, tá? Olha aqui, ó Essa Valkyria aqui, ó 5 mil aqui O original price dela, tá? Tem uns itens que realmente Custou, cara, aí Olha só esse aqui, mano Esse aqui foi dado de graça Um Dominos Rable aí, cara Olha só Que negócio de louco, tá, galera? E vocês devem estar falando assim Administrar Mas isso tudo aí É só Limited Sim Se fosse os itens normal, cara Isso aqui ia estar espamado De item deletado, tá? Então o que que a gente pode fazer? Lembra que eu deixei um jogo aberto aqui, cara? Que agora eu esqueci o nome dele Se eu não me engano É o Limited Find Alguma coisa assim, velho Limited Copias, cara Alguma coisa assim Aqui, ó Achei, ó Limited Item Copies Finder, né, cara? Esse jogo aqui Aparentemente A gente consegue encontrar Onde a gente pode comprar Literalmente aqui, ó O real aqui custa 7 milhões E o falso 300 Robux Óbvio que eu vou pagar 300 Robux Ao invés de 7 milhões, cara E isso daí vai acabar Com o mercado do Roblox, galera Eu tô falando pra vocês Que vai acabar Vocês acreditam? Vou entrar dentro do jogo Pra gente ver se a gente acha Algum item lá Que tá à venda ainda Vamos ver, cara Opa, galera Já entrei aqui Vocês podem estar vendo aqui Cara, olha só Tem as Best Copies aqui, tá? Bom, aqui já ficou off sale Acredito eu, né, mano? Mas esse aqui ainda tá funcionando, né? Olha só Que doideira, mano Dá pra você comprar aqui A Super Happy Face aí, né? Pra você que quiser Tem também aqui, ó Meu Deus Olha o jeito que esses caras Disfarçam os itens, cara Eles colocam a foto De um cookie, mano Tá, ok Esse aqui não tá mais à venda E o outro O outro tá à venda ainda? Tá, o outro também Não tá mais à venda Mano, os caras colocaram A imagem de um cookie, cara E é literalmente O normal, tá, galera? O oficial aqui Ó, deixa eu remover Todos os meus Como é que remove aqui, cara? Meu Deus Não dá pra remover nada? Não, pera aí, cara Remove esses negócios aqui, galera Pera aí Deixa eu remover tudo aqui, ó Beleza Ó, eu vou clicar em Try On Olha o jeito que fica, cara Idêntico ao original, tá, galera? Literalmente idêntico Apesar que é só eles pegam e colam, né? Enfim Deixa eu remover agora Vou clicar aqui pra testar aqui Basicamente a Super Happy Face É óbvio que vai dar errado Porque a cabeça é diferente Mas tá aí Também funciona, beleza? Agora aqui Mano, não Mentira que esses caras Acharam todas essas Valkyria Mentira que tem pra comprar ainda Ah, bom, cara Achei que ainda Desce pra comprar esses negócios aqui, velho Mas pra vocês verem O que a galera já criou Tudo esse tipo aqui de Valkyria Tem umas Valkyria aqui Até que é bonita, né, mano? Não sei porque que o Roblox Bane essas outras Valkyria aqui Será que foi banida? Ó, essa aqui ainda tem Beleza E esse aqui, ó Ai, esse negócio ainda tem Da hora, cara Essa aqui tá da hora, mano Ó, mas olha só O tanto de cópia que tem Isso aqui tudo é cópia, tá, galera? Não é original do Roblox Não, olha isso aqui, mano Olha só esse outro aqui Caraca, mano Ainda funciona? Mano Ah, bom Achei que funcionava ainda, velho Ó, tem essa outra azul aqui Tem essa outra aqui Cara Tem essa aqui Que é idêntica à original Tanto é que nem tá mais à venda Meu Deus do céu, cara Mano, a galera gosta Muito, mas muito mesmo De criar Dominos aqui, né Infelizmente, né Ele não sabe qual Dominos Ainda tá à venda E eu sei qual que é E já já vou mostrar pra vocês Continuando aqui A gente tem rosto da Unlimited Você que queria comprar E um Face, mano Tá aí, ó Mano, de graça não, né Mas tá aí, ó Você vem aqui, ó 50 Robux Pronto, cara Mano, não Pelo amor de Deus, né, galera Epic Face, cara Ah, Mr. Mão Sonho É ter Epic Face aí Tá aí, ó 50 Robux também Você pode ter uma Epic Face Que nem existe mais no Roblox, tá Bem show de bola também Super Happy Face Pessoal, eu não gosto daquele rosto Tá aqui, mano, ó Você pode vir aqui E comprar esse aí Meu Deus Eu cliquei na Vampire Face ali, cara Sem querer, velho Mas pra vocês verem Também tem Vampire Face Tem tudo aí, né, mano Que vocês quiserem aí, cara Tem também essa daqui do chiclete, cara Olha aí, mano Essa daqui custa quantos, mano Não lembro agora Mas custa muito Muito caro, tá, velho É muito Robux mesmo, tá Vampire Face Esse, cara Não, cara É Yankee também, cara Essas daqui com brilhinho no olho Não, cara Isso aqui já virou bagunça Me estranha Eu não gosto de chiclete rosa aí Eu quero chiclete verde Tem também o chiclete verde, tá, mano Aqui, ó Tá lá, ó Tryon Tá aí, mano, ó Chiclete verde aí Pra vocês Tá se divertindo, cara Meu Deus do céu, velho Esse jogo aqui é da hora, mano Porque olha o tanto de coisa que eles acham Ah, você O seu sonho é ter o chifre do Azimo, cara Tem aqui o chifre do Azimo Por 65 Robux Sendo que não é o original Mas funciona Igualzinho o original, tá, galera Pelo amor de Deus, cara Olha isso aqui, mano Tem até os outros aqui, velho Pelo amor de Deus Enfim, depois do cachorro late ali Mas a gente pode pegar aqui Qualquer um, né Mano, esse aqui é brincadeira, né, cara Mentira que fizeram esse cabelinho aqui Ah, bom Esse cabelinho aqui Não é possível, né, cara Bom, enfim Tem esse outro negócio aqui Que eu não sei Que que é isso aqui Por que que fizeram E também nós temos esse chifre aqui Será que tá Ah, bom Achei que estava à venda ainda, cara Esse jogo precisa atualizar, né, cara Meu Deus Outra vez, cara Mas esse jogo precisa atualizar Porque tem muita coisa Que já parou de funcionar aqui, hein Mano, tem um hobby aqui, velho E aqui nós temos o que, mano Ó, vamos ver O off sale Nossa, aqui já entrou tudo off sale, né, cara Cópias do dia Talvez alguém faz parceria aqui Com esses caras Ó, tem um fedor aqui, mano Será que esse fedor ainda tá funcionando? Ó, vamos ver Como é que a galera disfarçou Parecendo um ovo quebrado Não, pelo amor de Deus, cara É cada uma, tá, galera Que eu realmente fico de cara, tá E você que tem esse limited Você que tem aquele chifre ali Você que tem algum rosto aqui limited Pode ficar despreocupado Que quando abrir pra público Mano, isso aqui não vai ser nada, galera Vai ter gente literalmente dando upload do item Pegando assim do Roblox Studio E dando upload Sem nem mais, nem menos, cara É uma coisa bizarra, tá, velho De se pensar Porque literalmente a galera, velho Tá nem aí, tá nem aí, mano Se vai ser banido ou alguma coisa Tipo, a galera Não vai tá nem aí Oxe, o que eu tô fazendo aqui no chão, velho Ah, não tem void, mano A gente sempre vai pro chão aqui Da hora, mano Da hora Gostei aqui da ideia, tá Bom, mas tá aí Pra vocês verem Existe até jogo disso, mano Pra vocês verem Se existe jogo, cara É porque tem muito Mas muita, muita cópia mesmo Tá, galera Isso é uma coisa absurda, velho Absurda, absurda demais mesmo Tá, e só pra mostrar pra vocês, tá, velho Deixa eu vir aqui no meu avatar Vamos ver se até hoje Funciona aquele meu domínio Que eu comprei, cara Ou será que Ah, não Mentira que ele ainda funciona, cara Não é possível Ele é Acho que ele é hat, né, cara Vamos ver aqui, ó Red, talvez Ele é Aqui, ó Tá, mano Mentira que esse negócio ainda funciona, cara Meu Deus Velho E até tá Mano, não Esse é o domínio aqui, mano Isso aqui quebra, tá, galera Por que quebra? Porque quem que vai comprar agora Toy Code Se tem esse domínio aqui No catálogo pra você comprar E nunca mais ele foi deletado E aí, cara, e aí, mano Quem que vai ir lá E querer comprar Toy Code Por exemplo Eu não quero mais comprar Toy Code Porque literalmente Eu já tenho o Dominus, cara Olha só Pra que que eu vou lá E querer comprar Mano, isso daí prejudica Até mesmo o Roblox, tá Se ele não tomar cuidado aí E não melhorar essa moderação Eu não sei o que que vai acontecer Daqui pra frente Principalmente quando Abrir pra público Esse OGC, galera Mas enfim, né, galera No entanto O vídeo já ficando por aqui, beleza Eu espero realmente que vocês tenham Entender o que eu tava falando aqui Pra vocês Realmente, cara É uma coisa meio triste, né, mano Saber que o Roblox tá Mano, querendo Tipo assim, velho Eu sei que eles não vão abrir agora, tá, galera Eu sei disso Eu sei que eles vão esperar ainda Vão analisar Vão ver como é que vai fazer Pra depois abrir pra público Mas, cara Se você tem Limited na sua conta, cara Tinha gente falando Que era melhor vender Do que ficar com eles Daqui uns tempos Porque daqui uns tempos Realmente, velho Se continuar do jeito que tá Vai ter cópia Adoidado de item E, mano Quem que vai comprar o original Se o cara pode literalmente Gastar 50 Robux Numa cópia E tem chance dela ficar pra sempre Igual aquele Dominus ali Que eu comprei Na pura sorte, velho Já pensou Que doideira que isso ia ser, velho Meu Deus do céu, mano É cada coisa que eu encontro aqui, galera Que realmente Me deixa triste Mas ao mesmo tempo feliz, né Porque quem não tem condição Agora vai ter os itens Mas, mano É meio bizarro, tá, galera É bizarro É contra as regras, tá, velho Não pode fazer isso Mas tá aí Tô mostrando pra vocês O caos que já tá Imagina quando virar público, velho Mas, enfim, né, galera Muito obrigado a todos Que me assistiram até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau